Acho que a principal virtude que qualquer empreendedor tem que ter, tem que ser trabalhador. Você não pode ter medo de botar a barriga no balcão, de atender cliente, de viajar, de ônibus precisar. Assim, tem que fazer. Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista. Eu sou a Eleni Costa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante num país como o Brasil, que é continental, que é logística. Ou melhor, tecnologia para logística. Porque, afinal, gente, é aquilo. Logística, a gente fala de quilômetros, a gente fala de litros, tudo que envolve o transporte. Tudo isso são detalhes, só que são detalhes que fazem toda a diferença quando a gente fala de lucratividade para uma empresa. Toda a diferença. E para a gente entender um pouco isso, hoje eu estou trazendo aqui o Rodrigo Gonçalves, que ele é CEO e fundador da GoFlux. A GoFlux é uma plataforma inovadora que é focada justamente em logística e tecnologia. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de logística, supply chain e desenvolvimento de negócios, o Rodrigo lidera a GoFlux na digitalização de processos logísticos. E ele já vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que é isso. Mas, resumidamente, eles oferecem soluções que facilitam a parte de contratação de fretes, de pagamento e gerenciamento de cargas. Bastante coisa, né, pessoal? E é desafiador. Quem é um pouquinho da área de logística sabe o quanto é desafiador essa área. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Eleni, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito legal. É assim, a gente tá batendo papinho aqui antes, né, pra aquecer. Então, é muito legal a sua trajetória e é muito legal de onde veio as ideias, né, de onde você percebeu que existia um problema. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi isso, né, a sua carreira e quando você percebeu que tinha uma oportunidade disfarçada de problema. Não, é, bom, tem, tem, senta que lá vem história, né, tem bastante, bastante tempo aí já, mas, assim, eu sou baiano, sou de Salvador, sou casado, tenho uma filha, Júlia, 11 anos, e eu comecei minha carreira lá na Bahia, trabalhando, trabalhei na Ambev, fui treinando a ESSO, depois trabalhei na Ambev, e nessa época eu ainda era vendas, e em 2004 eu fiz uma mudança de carreira muito importante, que foi quando eu entrei na Vale, e aí pra trabalhar como, em área comercial, mas de logística. E aí eu comecei a ter muito mais contato, tinha feito MBA em logística e tal, tive mais contato com logística como um todo, logística ferroviária, transporte ferroviário, transporte marítimo, portos, terminais, etc, transporte rodoviário. Então, desde 2004 que eu tô intensamente em logística, e assim foi, a carreira foi sendo desenvolvida, trabalhei 11 anos na Vale, nas empresas da Vale. Em 2015 eu saí da Vale, fui assumir um desafio como diretor de logística da Algar Agro em Uberlândia, e aí foi lá que começou o estalo. Até lá a carreira tava indo bem, eu não imaginava, não pensava em empreender, mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta no aspecto de... Eu nunca fui muito acomodado, então a minha carreira eu sempre tomei risco, dentro das empresas eu sempre fui um questionador e tal. Então, quando eu cheguei na Algar, a gente tinha um baita de um problema, que é um problema sistêmico do transporte rodoviário, que reside na contratação do frete. O frete rodoviário, ele oscila muito, ele não tem, não é algo controlado, tabela, como é, como a maioria das coisas, os preços sobem e descem, muito em função de oferta e demanda. E é um mercado muito fragmentado, muita transportadora, e quando você não tem processos estruturados, você tem uma janela gigantesca pra roubo. Ou seja, você favorece uma transportadora, o cara te paga uma propina pra contratar a transportadora dele. Então, esse é um problema que existia, existia muito fortemente lá. E você não consegue resolver esse tipo de coisa simplesmente mandando as pessoas que estão roubando embora, porque você enxuga gelo, porque a grande questão do compliance no transporte, ele tá exatamente na facilidade que o processo dá pra você ter uma situação como essa. Então, se você não resolve o processo, você vai depender somente da idoneidade das pessoas. A maioria das pessoas é idônea, a esmagadora maioria das pessoas é idônea, mas quando você tem alguém que não é, e você tem um processo que permite esse tipo de coisa, os problemas acontecem. E aí a gente identificou esse problema lá e eu falava assim, poxa, a gente precisa tirar a pessoalidade da negociação. E é muito louco isso, porque quando você olha áreas correlatas, por exemplo, a área de compras, você numa grande empresa, numa empresa minimamente estruturada, você não compra uma caneta que não passa por um processo formal de cotação ali e tal. Qual a diferença do transporte rodoviário? O negócio é extremamente dinâmico, principalmente quando você tá lidando com grandes volumes de carga, commodities, etc., você tá contratando frete todo dia. Então, não dá pra você trazer um mundo de suprimentos, de compras, etc., com um processo muito moroso que não se conecta com a velocidade e com a dinâmica do transporte. Não dá pra eu passar três dias pra cotar um frete, pra contratar um fornecedor de transporte, porque eu quero contratar hoje pra carregar amanhã, porque daqui a três dias o preço é diferente. Então, se eu for fazer um processo que durar três dias, o que o fornecedor vai fazer? Ele vai botar o preço mais alto pra ele se proteger, porque daqui a três dias pode ser que o preço realmente esteja mais alto. Então, invariavelmente, você perde competitividade. Entendendo essa dinâmica toda, eu falei, pô, a gente precisa digitalizar esse negócio. E a lógica é muito maluca. Quando o Mercado Livre começou, ele era um site de leilões. Não sei se todo mundo se lembra disso. É verdade. Então, você ia lá, colocava um negócio pra vender e tal. E aí as pessoas faziam um leilão e tal. Hoje em dia é um baita marketplace. E eu achava, e eu comentava isso com as pessoas próximas, eu falei, pô, esse negócio tá tudo errado. Óbvio que o Mercado Livre tá certo e eu não. Mas eu falei, pô, esse negócio tá errado, gente. A gente é que deveria dizer. Porque quem tem o poder é quem compra. Então, o Mercado Livre, na minha concepção na época, deveria ser assim, olha, eu quero comprar um tênis. Eu coloco a especificação e as lojas vêm aqui e me oferecem. E quando eu fui lá, eu tava lá na Algar, eu falei, poxa, essa é a oportunidade da gente negociar dessa maneira. Por que que eu que vou contratar o frete, eu que vou pagar, eu tenho centenas de fornecedores à minha disposição, por que que eu peço o preço? Eu deveria determinar quanto eu quero pagar. Olha, eu tenho carga do ponto A pro ponto B, eu quero pagar 100. Quem quer? Quem quer fazer a minha carga? E aí a gente pegou essa ideia e digitalizou. E aí, pô, fizemos um gambiarra digital lá no início, mas testamos isso em... A gente colocou pra rodar essa ideia na Algar, antes da GoFlux exatamente existir, mas a ideia a gente implementou quando era diretor lá, em junho de 2015. Entre junho e dezembro, a gente economizou algo em torno de 7 milhões de reais de frete. Caramba! O resultado, a gente ganhou a premiação na Algar, o resultado foi muito bom. E aí, aquele bichinho mordeu, eu falei, putz, temos um jogo, temos um negócio aqui. E aí, a transformação disso, de 2015, final de 2015, início de 2016, quando eu chamei os meus sócios, eu liguei pro Caxirio, porque o Martínez falou, pô, vocês estão em São Paulo? Vamos tomar uma cerveja? A gente falou, vamos, tem uma ideia pra gente ficar rico. Ou seja, enganei eles, porque até hoje a gente não tá... Mas aí a gente começou a rabiscar no papel. O Renato Castilho, ele era gerente de logística da Camil Alimentos na época. Ele falou, pô, eu tô tentando fazer um negócio aqui, mas é por e-mail e tal. Eu mando um e-mail pra porrada de transportadoras, elas voltam. Eu falei, não, cara, você tá fazendo esse negócio errado, vamos fazer uma plataforma e tal. Já fiz aqui na Algar e tal. Vamos construir um negócio. Aí você vai perguntar, poxa, foi aí que a GoFlux nasceu? Tecnicamente, sim, conceitualmente. Mas na prática, a GoFlux foi ser criada em 2018. Então, entre 2016 e 2018, a gente trabalhava, todo mundo com filho pra criar, conta pra pagar, a gente trabalhou, eu continuei como executivo da Algar até o final de 2017. Depois fui pra Euroquem, fertilizante de Tocantins em Goiânia, pra ser diretor de logística lá. Mas fiquei até o meio do ano, quando eu saí pra GoFlux de vez. E todo mundo trabalhava nas suas empresas. E eu falei, poxa, precisamos arrumar um tempo pra gente pensar nisso. E a gente tinha uma rotina, esse é um negócio que eu tenho muito orgulho, porque a gente foi ultradisciplinado, a gente fazia uma reunião todo domingo na hora do Faustão. Porque eu adoro Faustão, mas assim, domingo assistia o Faustão, aquela coisa, pô, acabou o final de semana, volta segunda-feira e tal, já dá uma deprê. É, vai de segunda, né? Então eu falei, não, vamos falar de coisa boa, a gente fazia no Faust Time, que a gente brincava, a gente fazia o nosso bate-papo. E era uma, duas horas todo domingo e a gente meio que consolidava as coisas que a gente vinha pensando toda semana. E aquilo que a gente estava conversando antes de gravar, mas o que é que vocês falavam? Tudo. Pô, onde é que a gente vai abrir empresa? Eu morava em Uberlândia, o Martinez em Sorocaba, o Castilho em Osasco. Abre empresa aonde? Pô, não, o ISS em Barueria é mais baixo, aqui, ali e tal. Então assim, as decisões, pô, vamos fazer um cartão de visita, mas quem que vai ser, quem que vai tocar o financeiro? Ah, mas como é que a gente vai pegar o produto? Pô, não precisamos contratar uma fábrica, nenhum de nós três era de tecnologia. Castilho é um pouco mais de tecnologia, mas é um cara muito mais de aplicação de tecnologia em processo logístico do que um cara, ele nunca foi desenvolvedor, por exemplo. Então nenhum dos três era de tecnologia, mas a gente sabia que a gente precisava ter uma entrega de produto, de tecnologia, que consolidasse as ideias da gente de como solucionar os problemas. Então assim, foram dois anos super intensos onde a gente foi ali até, pô, beleza, temos um, agora, se a gente não for 100% para o negócio, a coisa não vai. E tem uma pílula no meio da história que quando a gente estava em dezembro de 2015, Algar, o grupo Algar, ele faz um evento chamado Prodex. O grupo é um grupo super dinâmico, tem várias empresas, tem Algar Telecom, Algar Tech, tinha a Agro onde eu estava, tinha a parte de hotelaria, o Riquente Resort e tal. Então a gente chama todos os executivos e levam palestrantes. E aí, nesses palestrantes, nesse dia, lembra que final de 2015 a gente estava ali, poxa, vamos fazer a empresa desse negócio, tinha dado super certo o teste do conceitual na Algar. E aí foram três palestrantes, eu nunca vou esquecer disso, porque foi um cara chamado Rony Meisler, que é o fundador da marca de roupa reserva, foi o Vinícius Roveda, que é o fundador de uma startup chamada Conta Azul, super bem sucedida, e foi o Pedro Sirotsky, que era o dono de um fundo de investimento chamado EBRICS, Fundo de Investimento de Venture Capital. E os três dando uma aula, o Rony trabalhava na Accenture, criou uma marca de roupa, ele contou a história dele e tal, e cara super divertido e tal. O Vinícius contando a história dele, que é ultra inspiradora, dificuldade que ele teve, esposa grávida, a primeira empresa dele tinha quebrado, ele foi para os Estados Unidos, sem dinheiro e tal, quando ele voltou ele conseguiu, o negócio decolou, então a história de, o que é que esse cara passou para criar um negócio gigante? E o Pedro falando, dando muitos tapas na cara assim, dizendo, olha, isso em 2015, coisa que hoje, quase 10 anos depois, são ainda mais verdadeiras. Ele falou, olha, uma startup não é a sua ideia, é uma empresa, tem que cuidar de gente, tem que gerar caixa, tem que ser, sim, e eu anotando tudo aqui, eu falei, meu Deus do céu, está vindo a inspiração divina. E quando deu o intervalo, eu fui buscar os caras, eu tinha feito uma pergunta meio capciosa para o Rony e tal, aí eu fui para o banheiro, eles foram para o banheiro, eu fui atrás dos caras, e aí eu fui conversar, pô, parabenizar o Vinícius e tal, e o Rony falou, pô, você me faz uma pergunta aqui, eu falei, não, você respondeu bem e tal, e aí eu fui falar com o Pedro, eu falei, pô, Pedro, eu tenho uma startup, olha, não tinha nada, não tinha nada, tinha um pedaço de papel e o teste que a gente tinha feito de conceitual na lugar. E aí ele falou, pô, que bacana, e ele falou, olha, eu vou viajar agora de férias no final do ano, mas em janeiro eu estou, eu estou em São Paulo, vamos lá tomar um café, vai lá, pô, eu falei com os caras, e aí eu liguei para o Castilho, para o Marcelo, eu falei, cara, agora nós vamos para as cabeças, vamos captar dinheiro, olha as ideias, eu vou captar dinheiro, nós vamos fazer, pô, fazer o pitch para o cara, e aí vai tudo dar certo e tal. A gente foi lá, era para ser uma reunião de meia hora, durou três horas. E aí o cara, assim, super gentil com a gente e tal, e uma conversa muito boa, no final ele falou, cara, eu investiria em vocês aqui na pessoa física, meu dinheiro, porque o mercado é gigantesco, a dor existe, vocês provaram com sucesso, vocês são experientes, conhecem o mercado e tal, não são moleque, mas, pô, vocês precisam investir também. Aí a gente falou, pô, mas cara, eu não tenho dinheiro para investir e tal, eu falei, não, vocês não entenderam, o maior investimento que o empreendedor tem é o tempo dele. Como é que você pede investimento para alguém se você não está colocando o seu próprio na reta? Se vocês pularem para dentro 100%, isso é uma prova de que vocês estão comprometidos com o que essa empresa vai ser e é esse tipo de coisa que vai engajar a gente e qualquer outro investidor. No final da história, ele acabou não investindo na gente nem naquela época, nem depois, mas, assim, a gente leva com muito carinho esses ensinamentos porque são essas coisas que os investidores, as pessoas mais experientes às vezes fazem e fazem bem e que mudam muito a trajetória. Desse momento para frente, a gente falou, gente, a nossa jornada aqui não é ficar procurando investidor, é fazer a nossa parte para fazer o produto, para tirar do papel, montar a empresa, de fato, pular para criar as condições para a gente pular para dentro e, pô, pastinha na mão e vamos para a rua. Vamos ativar os contatos que a gente tem, olha, provamos aqui e tal, queremos fazer, queremos implementar na sua empresa e assim foi. Aí a coisa foi andando. E, assim, como é que é, por exemplo, vocês três, não de tecnologia, algum conhecimento, mas assim... Hoje nós somos quatro, até para não, depois ele vai ver o podcast, vai ficar chateado comigo. O Pedro Azevedo é cofundador, é um fundador lorio que a gente tem, mas o Pedro, ele entrou meses depois, ele estava saindo, foi nosso colega, conheço há 20 anos, amigo e tal, pô, eu estava saindo da VLI, aí ele falou, não, eu posso ajudar vocês aqui de alguma forma? pode ajudar e muito e tal, então um mês depois ele veio, então somos quatro fundadores de fato. Ele é o desenvolvedor? Não, ele é o financeiro. Ah, ele é o financeiro. O Renato Cachilho, que é o nosso diretor de tecnologia, ele, hoje em dia, ele já conhece bastante tecnologia, mas ele é um cara muito singular, porque ele sempre, ao longo da carreira dele, ele sempre trabalhou implementando soluções de tecnologia, um cara muito de processo, muito, não é tão inteligente quanto ele acha que é, mas ele é bastante inteligente, e ele é um cara que toca tecnologia, porque ele consegue ter uma visão de unir as duas coisas, porque se a gente tivesse talvez um sitio muito técnico, a gente ia ter uma dificuldade em traduzir a necessidade de mercado para o produto, então ele consegue fazer essa conexão muito bem feita, então o Cachilho toca tecnologia, o Pedro toca financeiro, nosso CFO e a parte de produtos financeiros, o Martinez é o comercial e eu um pouquinho de tudo, isso é aquela coisa, se eu de empresa pequena faz tudo, ontem mesmo eu saí tarde do evento lá, fica carregando as coisas do estande para casa, mas é assim que é. Faz de tudo, dá até café. Exato, bom, faz o que tiver que fazer. É, não tem, não tem, todo mundo acha assim, nossa, é bonito e tal, mas tem essa coisa da mão na massa, né? Tem, e a gente acredita demais nisso, assim, acho que a principal virtude que qualquer empreendedor tem que ter, tem que ser trabalhador, você não pode ter medo de botar a barriga no balcão, de atender cliente, de viajar, de ônibus precisar, tem que fazer, pô, eu sirvo o café, vou lá, atendo as pessoas, porque isso, além de demonstrar comprometimento para as pessoas, por exemplo, a gente fez um evento, participou de um evento no quarta e quinta-feira, anteontem e ontem, o, eu e o Castilho, a gente, pô, a gente levou umas garrafinhas de água, com coisas, a gente colou, 120 rótulos na mão, depois botamos a logomarca no culo, que a gente levou da minha casa, é isso, eu disse, pô, mas a empresa já está maior, gente, eu não vou contratar uma pessoa para fazer isso, se eu estou aqui, pô, terminou o dia aqui, beleza, vamos pegar isso aqui, vamos fazer logo, mete a mão na massa e faz, entendeu? Então, não dá para ficar com, eu falo, CEO, o CEO da Vale, CEO do Bradesco, eu sou o CEO de, pô, a empresa é pequena, então, assim, não dá para ter essa separação, as pessoas têm que falar com a gente, a gente tem que estar ali, remando e remando de fato, não é só mandando remar, não tem que remar mesmo, porque a gente é tão bem sucedido quanto a gente conseguir colocar a nossa capacidade 100% no negócio, isso envolve fazer tudo, então, não pode ter medo das coisas não. É, acho que uma das principais coisas, você, essa coisa do empreendedorismo, às vezes tem esse ar, uma coisa meio mítica, meio, que tudo vai mudar, que você, e na verdade, eu acho que você, é muito mais trabalho, é muito mais trabalho, porque você sabe que tem coisa que você olha para o lado, olha para o outro e fala assim, bom, eu vou ter que fazer. É, assim, as pessoas acho que se enganam muito com a questão da inovação, porque assim, pô, beleza, tive um momento eureca, tive uma ideia sensacional, isso acontece, a gente tem ideia todo dia, boas, ruins, implementáveis ou não, a grande questão é que assim, para você implementar algo novo, é muito mais difícil, do que você implementar algo que já está criado, etc., porque você tem uma questão de desconhecimento, de refração a mudar, isso é natural das pessoas, então se, poxa, eu vou montar um processo novo, vou implementar esse produto aqui, pô, esse negócio é super inovador, será que esse negócio funciona, vou perder meu tempo, vou botar em risco a minha empresa e tal, por isso que toda ideia inovadora, ela tem que ser conectada, com a carga de trabalho para executar, gigantesca, porque você vai ter que encontrar um caminho até a coisa acontecer, se a ideia realmente for boa, então tem muita ideia boa, a maioria das ideias boas, elas morrem pela falta de execução, a capacidade de executar, de ser resiliente, de tentar uma abordagem, não deu certo, volta, aprende, volta, é o que a gente fala assim, a gente não pode ter medo de erro, a gente tem que errar rápido, errar barato, e não errar as mesmas coisas, mas vai errar, você vai ter dificuldade, e isso é trabalhar, não dá para a gente construir um case, olha, deu um problema aqui, não funcionou, não funcionou onde? Ah, beleza, corrija isso aqui, volta, e isso é trabalhoso, as ideias, tipo, ideia super inovadora, ela não se implementa automaticamente, sozinha, exato, porque o mundo, ele joga contra, e não é que o mundo está errado, é assim que é, o mundo joga contra as ideias novas, você imagina, eu trabalhei em empresa grande a minha vida inteira, que incentivo eu tenho, eu tinha, as pessoas que estão nas grandes empresas hoje, que incentivo um executivo tem para testar algo novo? Ele está lá em um ambiente super concorrente, de concorrência, todo mundo brigando para ser promovido, para aparecer, mas ao mesmo tempo, todo mundo se protegendo para não perder o próprio emprego, quanto mais alto você está na hierarquia, mais medo de perder o status você tem, então, as empresas, elas não, nos programas de remuneração, elas não estruturam algo para que você corra riscos, tem as metas, etc, as metas do negócio, mas então, se o cara jogar pelas regras do negócio, ele vai bater o bônus dele, vai bater a meta dele e tal, ele não precisa se expor para criar algo novo, todo mundo que tenta algo novo, ele está entrando numa situação de sim ou não, sim, deu certo, vou ganhar visibilidade, vou ser promovido, não, deu errado, não funcionou, me queimei, posso perder o meu emprego, e tudo isso entra na conta, e a gente, como empreendedor, e quando está vendendo, a gente tem que ir muito no psicológico do contratante, por isso que a gente entrega um produto de tecnologia, mas a gente se envolve muito na execução, na implementação, porque se a gente simplesmente vende o produto de tecnologia e deixa da mão do cara a sorte dele, o cara que confiou na gente, que contratou a gente, pode não conseguir executar da maneira correta, pode se queimar, esse cara pode perder o emprego, você falou que implementar, mudou o processo, piorou, etc, esse cara vai começar a tomar pedrada, ou seja, eu não posso deixar o meu interlocutor de lá, o cara que está comprando, confiando na gente, desamparado, então a gente entra muito para ajudar o onboarding e o início da operação, a gente fica muito próximo, que é o que a gente fala, a gente entrega tecnologia, mas a gente vai muito além da tecnologia para consolidar, para tangibilizar a proposta de valor que a gente entrega, mas isso está muito conectado a essas coisas, as empresas e as pessoas, elas não estão preparadas ou não são empurradas para adotar novas práticas, para adotar algo novo, então você tem uma ideia genial, pode ter certeza, uma ideia genial, até se provar genial, vai ter que ter muito trabalho por trás, para você conseguir fazer com que aquilo se prove mesmo. É muito interessante o que você falou, porque a gente começa a pensar que é uma das razões de as empresas de grande porte terem mais dificuldade de inovar, porque elas têm esse risco, porque não é a empresa, você tem as pessoas, os gestores ali por trás. E assim, eu costumo falar, uma empresa é uma organização política, então ninguém faz nada sozinho, então você, para implementar alguma coisa, por exemplo, um erro clássico que a gente discute sempre nesses últimos anos com esse boom de inovação, etc., é que muitas empresas grandes criaram áreas de inovação, o que é legal. Poxa, a área de inovação está lá tentando movimentar, esquentar a chapa ali da empresa para poder fazer coisa nova e tal, o que é muito legal. Só que para você criar uma cultura de inovação na empresa, não basta você criar uma área de inovação, aí você pega uma menina do marketing, um rapazinho que estava ali em outra área, não sei o que, juntou um grupo multifuncional e fez uma área de inovação. Só que as soluções, seja elas quais forem, seja uma solução de RH, de logística, do que seja, ela vai ser implementada pela área, operacional. É uma plataforma, um software, por exemplo, para gerir recursos humanos, é o RH que vai implementar isso, não a área de inovação. E o que a gente percebe é que as áreas de inovação das empresas grandes, elas rodam ali, fazem todo aquele processo de capturar, de pensar em desafios, etc. Trazem as startups, trazem as soluções, mas isso é totalmente dissociado de quem vai usar. E aí o cara chega lá e fala, poxa, olha, trouxemos essa solução massa aqui, show de bola, que é a GoFlux para gerenciar a frete. O cara da logística não foi envolvido no início do processo. Aí o cara recebe aquele pacote lá, chega a gente lá embalado para presente, o cara, pô, não estou envolvido com isso. Aí tem um aspecto político, pô, não quero bater palma para a doida dançar, não fui envolvido, também não vou apoiar em nada essa iniciativa. Quem que a área de inovação acha que é para vir aqui mexer no meu processo? Então, tudo isso envolve. Então, a gente sempre se cerca, olha, a área está envolvida, não é legal você trazer o pessoal para poder trabalhar, entender de fato se o desafio é esse, até porque ele entende mais da dor, está doendo nele, então o desafio que essa área precisa resolver, porque a gente sabe que toda vez que a área de inovação bota a mão para começar a fazer as coisas dissociadas, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de engajar quem de fato vai operar. Mas, assim, eu acho que isso é um processo de aprendizado, de aprendizado, de evolução, de amadurecimento do ambiente, do ecossistema de inovação aqui no Brasil. Eu tenho discutido muito isso, o pessoal fala, ah, porque o mercado de investimentos em startups deu uma murchada, acho que a grande preocupação que a gente tem que ter enquanto empreendedor não é que tem menos capital disponível para investir em startups, é que o hype de inovação das grandes empresas ele reduz as oportunidades para testar soluções. As empresas não podem entrar num ciclo e dizer, ah, esse negócio de inovação já passou, agora vamos voltar para o básico aqui, fazer o que a gente sempre fez, esse é o pior veneno para matar o ecossistema de startups, por exemplo. Se a gente perde a oportunidade, o incentivo das grandes empresas de testar soluções novas, isso é mais nocivo para o ecossistema do que falta de dinheiro para investir. O que a gente estava brincando antes, falando antes aqui, startup não precisa de dinheiro de investidor somente, startup precisa antes de mais nada de cliente, é o cliente que faz você evoluir, é o cliente que te paga, é o cliente que te provoca, que te bota pressão, que te tira do lugar comum, que faz evoluir o produto, que pede coisas que você não pensou para o produto evoluir, etc. É o cliente que te dá credibilidade, muito mais, eu tenho, a Goflux é muito mais, tem muito mais credibilidade no mercado quando eu digo que eu tenho empresa A, B ou C como cliente, muito mais do que ser investido do fundo XPTO. E é óbvio, é evidente que os fundos que investiram na gente são ultra importantes para a nossa jornada, a gente é super orgulhoso ter eles do lado, mas nada disso funciona se não tiver cliente. Mas você não consegue testar a solução. Exatamente, você faz produto para o cliente, de novo, erros que eu acho que muita gente acabou cometendo na jornada, você faz produto, você faz uma empresa para atender cliente, não para receber investimento. Receber investimento é uma consequência de necessidades específicas, a gente opera a empresa para atender cliente, eu não faço empresa para fazer um PowerPoint bonito, para captar dinheiro, etc., essa não é a nossa jornada, nunca foi, a gente captou investimento para desenvolvimento do negócio, para desenvolvimento da empresa, para que a gente conseguisse aumentar a nossa capacidade de entregar soluções para o mercado para resolver problemas que a gente sabe que existem, esse é que é o principal negócio. Muito legal você comentar isso, porque realmente a gente tem essa ideia da inovação, como você falou, tem um setor de inovação específico dentro da empresa, só que o setor isolado de inovação não provoca a inovação, porque não é ele o dono do problema. Exatamente, e aí é cruel, até para não ficar num entendimento errado, a gente é super apoiador das áreas de inovação, a gente gosta, acha super importante que elas existam, mas às vezes a posição que elas ficam nas empresas chega a ser cruel, porque o pessoal está lá tentando fazer as coisas, mas se ele não está empoderado pela liderança de fato, se ele não está engajado com as áreas que de fato estão sentindo a dor, eles vão ficar ali enxugando de ele, fazendo encontros, acelerações, etc, e o que não vai andar? E isso é muito verdade, a empresa que eu trabalhava quando teve a implantação do sistema, implantaram o SAP e tal, o que percebeu-se, durante um período tinha muita gente boa ali, só que era muita gente que não estava no processo, então chegou a conclusão e falou assim, gente, temos que trazer pessoas das áreas para a coisa poder andar, por quê? Porque quem está ali na ponta é que realmente está sofrendo ali, porque senão você vai trazer uma solução, olha, vamos implantar isso, mas e tal coisa? E tal coisa? E tal coisa? Ah, não previu, por quê? Porque não está no dia a dia. E aí você cai numa vala que é, pô, quem está implementando esse negócio não entende do processo e aí você já, ao invés de engajar os usuários no processo, você cria uma situação de conflito, porque, ah, também não vou, vamos botar esse negócio aqui, não vai funcionar, porque eu não fui envolvido, e aí, de novo, aspectos humanos são muito importantes, você fala, pô, não fui envolvido e também não vou ajudar nada. E isso acontece demais, então tem que ter um cuidado, poxa, ainda mais empresa grande, pô, não, falou com fulano, pô, chama aqui para participar do processo e tal, é um negócio de política, tem que trazer, porque senão, você morre, a ideia vai morrer na hora de implementar, se você não tiver, a gente já passou por isso várias vezes, de situações de a gente testar a plataforma, que a gente sabe que funciona, funcionou em várias, na hora que você vai implementar em determinado lugar, se as pessoas não estão engajadas e a liderança não está fazendo esse trabalho, a coisa não funciona. Esse, assim, até a minha outra pergunta seria isso, esse desafio, né, de você lidar com empresas grandes e a cultura dessas empresas, né, então, como é que você entende, assim, por exemplo, alguém que tem uma ideia, que sabe que é possível, que é legal, é legal para empresas de grande porte, mas como é que é o primeiro passo para você conseguir lidar com tudo isso? Acho que, principalmente, você já tinha uma carreira corporativa, né, então, isso acho que ajudou bastante, né? É, assim, acho que é um exercício de equilíbrio o tempo todo, porque, ao mesmo tempo, a gente, que é uma empresa menor, a gente tem uma velocidade de tomar decisão, naturalmente, bem maior do que uma empresa grande. Mas acho que, assim, o principal aspecto é entender e respeitar o ciclo de decisão de cada empresa. A gente teve reunião de conselho, semanas atrás, e aí, uns vezes, eu queria dar uma olhada um pouco mais detalhadamente no ciclo de vendas. Eu falei, olha, a gente pode até trazer esse KPI e tal, você acha importante, não tem problema nenhum, a gente traz. Mas não é um negócio que a gente consegue medir e trabalhar tanto, porque a gente fechou o cliente no mês passado, que a gente conversava há quatro anos. Caramba! Como é que eu boto um negócio desse no pipeline? Esse há quatro anos, porque o cara entrou, queria fazer, não, entrou uma demanda global para implementar o SAP, aí veio a pandemia, atrasou a implementação do SAP, depois que implementou o SAP, vieram outras coisas, o mercado entrou. E assim, isso tem um lado de cultura, do timing das coisas acontecerem, tem um lado muito grande de procrastinação. Quem não quer tomar decisão, eu falo muito disso, o problema do Brasil nesse aspecto não é falta de solução, é falta de tomada de decisão, de falar, não, beleza, vamos testar, vamos fazer. Mas tudo isso é parte do processo, é o que eu falo com a galera. Gente, a gente tem um dos nossos clientes que a gente mais tem orgulho, tem orgulho de todos, obviamente, mas a gente é cliente, a Bloomberg é nosso cliente. E a gente demorou um ano e a gente apresentou um painel juntos no evento e aí a Marina estava falando, poxa, eu fiquei preocupada porque a Bloomberg já teve suas ações de não conseguir fechar parcerias porque ela demora muito, o processo, uma empresa gigantesca, tantos países tem um processo burocrático. E a gente ficou super feliz que vocês não desistiram. Eu falei, olha Marina, se tem uma coisa que o empreendedor não pode se dar ao luxo é desistir. O meu papel é fazer 400 reuniões que foram necessárias porque se o seu processo demanda isso, eu vou fazer. Eu não posso simplesmente, ah não, esses caras dão muito trabalho e desistir. Não existe isso. É o processo, você tem que seguir isso. E não adianta, você pode chorar na cama, ficar chateado, ficar puto, mas você não vai mudar uma corporação gigante. Tem que entender e respeitar o processo. Você pode tentar acelerar as coisas? Pode. Vai por cima, tenta envolver lideranças maiores, traz case, etc. Mas a melhor forma de lidar é entender, ter uma relação transparente com o seu potencial. Poxa, mas como é que está a visão de vocês de implementação disso? Tem alguma coisa na frente? Você vai cercando de informações, conversando, mas a natureza não dá salto. Se esse cliente demora seis meses, oito meses para avaliar um negócio, é o que é. E essa é a parte difícil do B2B, de large enterprise, que é o que a gente faz. É muito mais simples, óbvio que tem uma complexidade enorme também, mas é muito mais simples quando você está no B2C, porque a decisão é sua. Você no seu celular aqui, beleza, eu vou contratar essa plataforma, esse serviço aqui, ponto. É você com você, você não precisa pedir validação para sua esposa, para seu marido, para seus filhos para comprar um negócio na internet, você vai e compra. Em uma empresa, o dinheiro não é seu. Então, é natural que existam etapas de validação. A gente está implementando um produto de tecnologia para gerenciar um processo complexo que envolve muita grana. É óbvio que eu tenho que ter a validação do dono da área, da liderança de logística, mas isso vai envolver a validação extensa da área de tecnologia, muito provavelmente do financeiro, do jurídico, do compliance. Então, de novo, a empresa, em trabalhar com empresa grande é entender que isso vai acontecer e se preparar para isso. Então, o meu time de tecnologia está super habilitado a discutir comercialmente ou no aspecto técnico com as áreas de tecnologia, mostrar por que a nossa solução é robusta, por que a gente é certificado ISO, como a gente lida com proteção de dados e tudo isso. Eu dou credibilidade ao meu processo, mas eu respeito que, poxa, mas o cara... Você não pode cair no erro de dizer, poxa, mas a gente opera com um cliente gigantesco, com os líderes do setor, no agro, por exemplo, e esse cara quer validar a minha tecnologia? Poxa, essas empresas já validaram. Ele tem que validar, ele tem que conversar, faz parte do processo dele e a gente vai seguir o processo do cara. Ponto. E quanto mais célebre, mais diligente a gente for nisso, mais rápido as coisas andam e a gente vai conseguindo ter mais sucesso. Mas, de novo, é muito mais arte do que ciência, porque cada empresa é um jeito. A gente atende várias empresas do mesmo setor e cada um opera de uma maneira diferente. Então, falando das empresas, como é que você vê a participação da GoFlux no ranking? Como é que ele te ajudou? Acho que uma das coisas é muito essa visibilidade e essa garantia de, olha, eu já atendi outras empresas e tal, né? É, assim, o ranking presta um papel muito, muito importante no ecossistema de negócio, de inovação, por várias razões, mas, sob a ótica da startup, da gente, isso vai mudando ao longo do tempo. Tem coisas que nunca vão mudar que é, é sempre uma validação, é sempre uma honra, porque tem muita empresa e você está lá ranqueado entre as melhores e é aquela coisa, para a gente, olhando só para a gente, alguma coisa de boa a gente está fazendo. Então, para a gente, porque é uma jornada tão dura que a gente se questiona, será que... E a gente vai lá e fala, não, pô, foi um reconhecido no ranking, pô, que legal, tal, comemora, tem os trofézinhos, você entra lá e vai ver onde é que estão os troféus da gente. Então, a gente guarda isso com muito orgulho, é um motivo de que a gente está fazendo algo bem feito. Então, isso, de cara, é um ponto. O segundo é que, assim, existe uma curva de adoção de novas tecnologias que é feita com base no perfil pessoal. Então, só 10%, 15% das pessoas são ele adopter de tecnologia, ou seja, aquele cara que saiu um negócio novo e ele já compra. Ela vai lá e, não, já nem sei como é que faz, eu já quero fazer. E isso é raro. A maioria das pessoas, poxa, quer ver a coisa sendo testada, quer entender um pouco melhor e é natural. De novo, não tem nada de errado, é perfil. Então, o ranking, para a gente, ele mostra para as empresas, fala, olha, é uma empresa que tem incredibilidade, essa empresa está... E até pela maneira como o ranking é feito. O ranking, ele é feito de maneira objetiva. Não tem a... eu acho que é legal. Não, a quantidade de curtidas que tem... Não, é um ranking que olha a quantidade, a qualidade das interações que você tem com as corporações. Então, isso mostra, quando você está lá ranqueado ano após ano, essa empresa tem consistência. E, para a gente, que está pelo quarto ano sendo ranqueado, é importante, porque mostra a consistência do trabalho. Ou seja, essa empresa não é que for um voo de galinha e tal, e o que acontece muitas vezes a empresa tem um ano e depois ela acaba não conseguindo sobreviver. A gente está mostrando cada vez mais consistência. Então, todo ano que a gente está ranqueado é mais um carimbo de, pô, esses caras estão aqui, são sólidos. Então, eu imagino que para o lado de lá da corporação, ele olha e fala, pô, esses caras de fato... E é importante que eles vejam isso, porque, de novo, quem está contratando o lado de lá está colocando o dele na reta. Ele está assinando o lado e fala, vou contratar uma startup. Porque é muito mais cômodo contratar a Oracle, contratar o SAP. Mesmo que eles não tenham as soluções que a gente tem. A gente é super parceiro dos dois, principalmente da SAP. Mas, assim, é mais confortável você contratar uma mega corporação. Pô, contratei a SAP, você não está funcionando com quem sou eu para... Quando o cara vai lá e contrata uma startup, é fundamental que ele se cerque para, não, esses caras são sólidos. Pô, aqui, estão ranqueados e tal. É uma forma muito boa da gente ser visto, porque tem tanta solução e o mercado é tão complexo. As soluções que a gente faz, o segmento de logística tem tanto problema que é muito difícil você conseguir encontrar aquela solução, aquela empresa que tem as soluções que a sua corporação precisa. Então, o ranking, ele ajuda também. Pô, quero procurar, estou precisando de uma solução de recursos humanos. Você vai lá olhar as principais HR techs do ranking. A gente sabe que as empresas fazem isso. Então, assim, para a gente, a gente trabalha não para ficar no ranking, a gente trabalha para a empresa prosperar, etc. Mas, se a gente puder estar lá no ranking todo ano e a gente atende aos critérios para conseguir estar bem ranqueado, isso muda muito o jogo para a gente. Mudou, foi muito importante e continua sendo muito importante na jornada. Muito legal. Só explica um pouquinho que, às vezes, as pessoas não conhecem direito o ranking, porque é uma coisa muito específica do universo. É aquela que a gente fala de bolha. Na bolha, para a gente, é muito... Mas, quem não sabe o que é... E, às vezes, tem muitas pessoas... Eu conheço muita gente que é da área de tecnologia, que tem empresa de tecnologia e não ouviu ainda falar do ranking. Bom, vamos lá. Vou fazer uma publicidade para o ranking aqui, mas super merecido. O ranking funciona da seguinte forma. É um ranking objetivo. Ele ranqueia as principais startups por segmento, por categoria. Então, você vai ter Tietex, HealthTex, LogTex, Fintex, etc. Então, tem, acho que, mais de 20 categorias. Então, isso já é uma primeira parte que, setorialmente, dentro do seu quadrado, você está ali concorrendo com os players do seu setor. E tem um ranking geral e esse ranking geral é feito com base nas pontuações. As pontuações, elas são dadas pela quantidade e pela qualidade das relações que você tem com corporações. E só contam relações que você tem com grandes, médias ou grande empresa. Então, se eu tenho um contrato assinado com remuneração, ele vale uma pontuação X. Se é um contrato para uma prova de conceito, uma POC, é uma premiação, uma pontuação um pouco menor. Então, a soma desses contratos e todos esses contratos que eu declaro, eu vou lá e digo, eu tenho um contrato com a empresa A. Essa empresa A é um contrato de cinco anos e tal, você não precisa colocar valores ou pode colocar ou não, mas enfim, você cadastra, a corporação, o outro lado, tem que validar. Então, você olha, realmente eu tenho esse contrato com a Goldflux. Isso vale para contratos comerciais, parcerias e também para investimento. Então, eu sou investido do fundo de investimento X, você coloca lá o faturamento da empresa e tal. Então, ele é um ranking, por isso que a gente admira muito e sempre está muito orgulhoso estar lá, é um ranking que leva a critérios objetivos. Então, assim, e ao longo do tempo, a gente acompanha isso, ele foi ganhando uma complexidade e sendo cada vez mais assertivo. Então, tem uma série de, tem um processo longo de auditoria desses contratos e desses contratos que você declara justamente para dar credibilidade à pontuação. Então, toda empresa que está lá ranqueada, de fato, tem essas relações ali. isso para o lado das startups e também para o lado das corporações que também são premiadas, aquelas que mais interagem, mais, no final das contas, patrocinam o ambiente de inovação no Brasil. Então, o ranking, ele é firme, ele é quente e ele está lá, só está lá quem, de fato, está fazendo o negócio. E aí, o ranking sem open, porque, teoricamente, fica lá na frente as 100 startups que mais se destacaram. Exatamente. E aí, quando você olha, no Brasil tem efetivamente milhares de startups de diversos segmentos, já é um baita de um feito a gente está ranqueado entre as LogTags. Quando a gente está ranqueado entre as 100 de todos os segmentos, é ainda mais... Aí é que realmente a gente está... No ano passado a gente esteve, esse ano eu acho que a gente vai estar, então... E está ficando cada vez mais concorrido, porque mais pessoas estão conhecendo, mais pessoas estão se inscrevendo. E as startups que vão sendo premiadas que vão sendo ranqueadas, elas vão evoluindo também. Então, a régua vai subindo muito. Então, o que é ótimo, porque mostra a maturidade do ecossistema, mostra a maturidade das empresas. De novo, prosperar, fazer uma empresa do zero com solução inovadora no Brasil, passando por pandemia, mudança de governo, crise econômica seca, enchente... É muito difícil. É muito difícil. Tem que comemorar mesmo. Comemorar. A gente tem que comemorar, porque não é pouco perrengue que a gente passa, não. Não, é muito, né? Claro. Bom, tem uma coisa para você. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Isso aqui é um agradecimento por sua presença. É chocolate, tá? Eu nem gosto. É um chocolate super feito com muito carinho. e tem vários sabores, tudo artesanal. Então, para agradecer, a conversa foi maravilhosa. A gente aprende muito. Eu aprendo para caramba aqui. E você trouxe muitos insights. É muito legal para a sua experiência, seu conhecimento na área como executivo e mais empreendedor. Acho que é muito legal que você trouxe muito aquela coisa do braçal, da vida como ela é. É, mas eu agradeço demais. É sempre uma ótima oportunidade de a gente bater papo e falar da jornada porque, de novo, eu fui inspirado por muita gente e, de certa forma, você acaba sendo inspiração para outras pessoas. Eu não acho que a gente esteja fazendo nada de... Não quero ser coach nem líder inspirador de nada. Eu acho que a maior inspiração que a gente pode dar é falar, olha, o que a gente faz, a gente faz com amor e com a garra absurda porque é nosso. Então, a gente tem muito orgulho de tudo o que a gente fez e é tudo muito calçado em cima de muito trabalho. E esse eu acho que é o principal recado. quem trabalha, quem persevera, consegue e, de alguma maneira, vai encontrar uma forma de chegar lá. E o chegar lá, eu falo, pô, mas o sucesso, todo dia que você acorda, a empresa está lá, está funcionando, a galera está se movimentando, está trabalhando. Então, a gente acredita muito nisso. O meu time é muito assim, acho que é espelho da gente e, enfim, eu acho que é assim que a gente ajuda, contribui de forma efetiva para o ambiente de negócio ser mais dinâmico, a gente crescer e melhorar as coisas no país. Maravilhoso. Então, muito obrigada. Obrigado. Bom, e você que assistiu até agora, muito obrigada por ficar aqui com a gente, espero que você tenha gostado. Como sempre, a gente aprende muito aqui, muito, né? Então, já sabe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tem esse tipo de conteúdo aqui toda semana. Compartilha com quem você entende que vai fazer a diferença, pode comentar, porque a gente gosta também de vocês participando e, é claro, curte, porque a curtida sempre ajuda bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.